E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tchau, né? Só de um lá, lá. Vai rolar na cabana. Sabe que eu não choro, já acabo contigo. Branco, feio, fodido. Cheio de espinha, cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não pode olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão, tu vai pra lá. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixa o raque na batida. Tudo bem se eu falo no chão, tu vai ser a primeira vez. Faz a palha pro chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É quem tá um mano, disse a meu lugar. Vou! Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta do lutador e as lutas nunca acabam em dois rounds. Você tá ligado sem fraude, você sabe que eu juro paude. Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute. Tipo um K.O.T. é feio, eu quis cortar minha vez. Mas é quatro vezes, feliz, mas cê sabe, eu posso também sim. Mas você errou cinco versos, pelo visto que não sabe contar. Pelo visto que é quase nocauteado, calma aí que você já já vai tombar. Você é um apolo, então pode crer. Meu mano, tu tá coletando a prova de bala. É apolo, hoje cê vai pra bala. É apolo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Essa improvisação. Já lido o banco, sabota do clube. Hoje eu te mato, sem parar do canão. Paro lá, pega o canão logo, não falo no capão redondo. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Cê não tá animado, minha correria ainda estica o seu ombro. Você falou de bala, você tá de gracinha. Maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha. Tudo bem, tudo bem. Ei, ei, vamos aí que quem me conta. Ei, tá bom, tudo bem. Essa rima até foi boa. Não deu pra entender. O apolo não tá à toa. E ele vai responder. Cê falou da mochilinha. Aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. Quer ser um tubarão, mas nesse mal você não navega. Mano, cê é feio ou não flaga. Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né? Em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos botar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negão se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de flow. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Cê são pra mais de 100% e como você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitado, tô rindo, tô mais do mais que você. Tinha ligado. A luz da pão vai tentar. Vai ligado que na bala. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo com o dinheiro. Então vem, bota o queijo pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi. Meu filho, que é lê, eu te lala. Mas diga, tranquilo, meu mano. Nós não vai parar as ideias. Que é da tapa na cara da studenta. Tá pela sua cara, mas voa o violino na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Mano, de novo, cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi. De todos os versos, você só foi o José. Cê pega a mojinha, tem trinta, cê zé. O que? Aí, mano, sacou. Você tá ligado, mano, que eu digo. Cê pulou lá, agora acelerando. Sabe que a certeza eu sou o trem. Então deita no chão. Pra ver se você acertou a ponte de banho também. A balança manda um treinado, meu parceiro, que você é uma fraude. Não dá um mole de homem, parceiro, primeiro. Senão, não é ter esse seu round. Mano, para de meter o louco. Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rimas. E eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta nada por ser você a perna do seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar rimas. Mas você tá ligado, que eu acabo com o futebol. A balança te pula aqui no bolso, porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapão sobre o seu esforço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica derrubando meu mano. Sabe que não tá apanhado. Basta ser meu pescoço. Tô perdendo para ele, rodando. Toma essa rima que é de boa, é de graça. Vai chegar tranquilo, sua lata arrefaça. Quando você vê que não tocou, desci na praça. É melhor do que fazer o seu teatro sem graça. Suado e fudido, confiado, cuspido. Achando que você é dono dessa fita, amigo. Mas segue pra mostrar que eu nunca que me aventuro. Eu deito seguro, faço o que eu quero. Meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Vai sua vez, ô boró. Vai sua vez, ô boró. Então eu rumo agora. Só que você não tem ideia, um jogo de console. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente o seu jogo é duro, mas você é um bunda mole. Fazendo o corpo mole, você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Vai, isso aqui não é a praça. É nossa, eu tenho que fazer um fofoda. E não que você ache a graça. O que eu reparto o verso, você tá disperso. Você não reparou? Há três semanas atrás, ele que te cavundiaia. E no dia de hoje, Adolfo, você copiou. Mentira, sou proção. Porque eu sou o girinal. Pra copiar o cara daquele que fica madando o flow em call. Eu prefiro ser atleta e tentar madar o mortal. É melhor pra você, sou o que você tá morando. Sou pra te ligar, que eu ligo todo o vidral. Coloca o coração, é querencial. De arrimar-se e eternidade. Eu mando o imortal, mando o imortal. Eu mando o fatality, acabo com você. Que essas ideias de bases, você não é imortal. Porque o dia vai acabar, o seu tempo hoje é esse. Você não vai me voltar. Eu não quero me voltar, não quero acabar. Você quer dar mortal, eu quero imortalizar. Então vai patinar de carro, pra. Porque você é a Daiane dos Cantos e o Jota dos Orixá. Não, 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 não. Eu vou falar, não tem que puxar pra religião. Você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração. É o último que a oração é a fé. Sabe que agora meu parceiro, você é ninguém. Você é alienado, porque você não tá de pé. Não sabe diferenciar, ter religião e ter fé. Obrigado, 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 Jota. Obrigado, Nel. Aê, aê, aê. Então chama no rádio, bate no iPhone. Eu sou moleque que você não sabe quem é. Só que na verdade, mano, a velha desse mic vai apresentar a minha fé. Quando eu falei de Deus, se achou ruim, demanda, mano. Então passamos assim. Já que eu parei de gritar por Deus, agora eu vou fazer ele gritar pra mim. Mas pra quê que Deus vai precisar gritar, rima burra? Deus é de presente, ele pretende, ele tá dentro da orelha, ele não grita, ele sussurra. Bota você, ninguém quer. Aê, 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 aê. E agora toca aqui, não olha pra lá. Por isso, mano, a minha ideia é sempre aberta. Você quer responder ou ataque para o Nel e você não vai ver nenhum soco de onde vem que te acerta. Só que agora aqui você vai perder, rapá. Olha o pra aqui, olha o pra lá. Porque Deus tá em todo lugar. Deus tá no céu, só que ele também fala aqui pelo homem. Deus não sussurra aqui no seu ouvido. Ele rima pelo meu microfone. Depende, depende. Calma lá, não se agita. Até porque Deus não tem que chamar atenção. É o diabo quem grita. Então repensa, você não pensa. Por isso agora, vou com o vento, com o sentimento. Olhe pra lá e pra lá. Perdeu porque esquece de olhar para dentro. É, só que eu faço meu trabalho. Calma que agora é meu mano. Mando a rima e não atrapalho. Se o nevano é vampiro, pode avisar que é o colar de alho. Só que na verdade, alvo do povo é alvo de Deus e fala pra caralho. Uai, você tem certeza? E aí, e aí? Um, dois, um. Esse daqui foi o primeiro do ranking do mês passado. Tá achando que ele é sagaz. Tá apelando pra ganhar uma batalha de você. Eu esperava aqui muito mais. Tô fazendo minha rima sagaz. E agora cê corre o perigo. Eu se empresário pelo Thiago Ventura. E pra ganhar de mim, chamo seus quatro amigos. Suave, cuzão. Eu não chamo quatro amigos. Eu tenho minha própria percepção. Você que falou dos outros. Eu nunca batalhei com o Orochi. E eu já ganhei do Johnny. Se você não quer a resposta, altura. É só se garante com seu próprio nome. Aê, eu me garanto com meu próprio nome. Não tem nada a ver com o hype. Mas cê se garante com o seu. Quando citou o Big Mike. Você quer vir do lado com o Orochi. Façamos assim. Cê nunca rimou com ele. E nunca ganhou de mim. Ah, bom. Eu carrego aí contigo, meu mano. Acho que você enlouqueceu. Cê citou rival, eu cito é rival. Só que eu ganhei e você perdeu. Aí, galera. Atenção. Agora, você tá na burra. Você ficou bom lá do puto. Eu citei o cara que sempre te dá surra. Na verdade, ele não me dá surra. Que eu faço freestyle e eu sou sagaz. Uma final que a gente se encontrou. Truta, eu ganhei 10 mil reais. E agora, o do rap evoluiu. Ganhei do Big, agora ganhei do melhor do Brasil. Obrigado pelo elogio. O bagulho é sangue. Cê sabe, eu tô calmo. Cê quer ganhar do melhor do Brasil. Mas tá perdendo. Tá o pior de São Paulo. Aí, meu amor. Sinceramente, deixa eu te matar. Aqui é viagem, rap na massagem. Eu tô te batendo. Procura um spa. Na verdade, não procura um spa. Faça meu rap de improvisado. Na sua visão, eu sou o pior. Na visão deles, o mais esforçado. E é tipo assim. É tipo assim. É tipo assim. É o mais esforçado que você submeteu. Vai tomar um pau na aldeia e voltar pro Coliseu. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você falou pra mim que você é esforçado. E eu sou o pior, mas você tem certeza. O meu esforço me fez seu primeiro do ranking. Eu ganhei 3 mil e tenho comida na mesa. Então, muito bem. Cê sabe, quem ganhou a grana foi a rainha. Cê pode ser a teu melhor de SP. Mas essa luta nunca vai ser maior que a minha. Uma salva de palmas, galera. Que que foi?